Puxa lá vida, meu xiu tá com uma voz que é uma beleza, viu? Meu xiu acho que é o xiu mais bonito que nasceu nessa terra, viu? E canta que é uma beleza, viu? Quer ver que peito que eles têm? Canta aquela moda dos dois italianos. Canta, filho, canta! Por nós ser dois italianos e cantar moda de viola Tem gente de nós falando, mas nem tamo dando bola Sei que é dor de cotovelo, desse zioleiro gavola Nós somos dois estrangeiros, mas pra certos brasileiros Nós já estamos dando escola Se julgar a dupla nossa, nós já somos dois herói Vocês parecem minhoca em vez de espichar em coi E ver o nosso progresso, falam bem, veja de nós Nós somos dois cabeludo, mas também somos bem todo Mesmo em pinta de playboy Se fizesse um julgamento, não havia esse relaxo Violeiro medido a grande, eu acho que tá por baixo Tenho dó desses coitados que vivem marcando o passo O povo já tá enjoado, desses violeiro cansado Bananeira que deu cacho Ganhemos tocando viola, já nem sei quantos milhão E por isso não consola, os tarquejo gacerbão Pra não viajar de carona, compramos um belo carrão E aos tarde eu ler uma reta, nem sequer uma lambreta Ganharam na profissão Nesses versos que nós canta, nem todos tamo agravando A não ser pra uns garganta que vive de nós falando Se vier nossa procura, eles vão entrar pros canos Quase dois metros de altura, com noventa de gordura É o peso dos italianos